Olha, essa semana é cheia de notícias boas. E ó, que tal você já se programar pro dia 8, às 7 e meia da noite, porque no Instagram da sapataria Lago Azul vai tá rolando uma super live com apresentações da coleção da sapataria. E eu vou tá lá brincando, se divertindo pra celebrar esse mês das crianças com a sapataria Lago Azul. Ah, vem, vem, vem com a gente se programa dia 8, quinta-feira, às 7 e meia da noite. Onde? No Instagram da sapataria Lago Azul. Não, 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 não. Tchau, tchau. Agora estou com vocês aqui toda semana.